Olá pessoal, boa tarde, né? Seja bem-vindo a mais uma transmissão do Brog do Diogo. Hoje estamos aqui na nova loja da Cocari, Unidade Cocari em São Pedro e Vair de Produção. Viram um pouquinho a câmera para nós, vamos mostrar aqui a nova fachada da loja, bacana. Está nos detalhes finais aí, né? A equipe aí, os colaboradores da Cocari, fazendo os detalhes finais do estacionamento. E que amanhã, a partir das 8 horas, né? A loja vai estar aí, totalmente nova, moderna, para receber aí o agricultor, o cooperado, o pessoal de São Pedro e Vair. E a Cocari, nada mais, nada menos, tem 41 anos aqui no município. Desde 1980 existe essa unidade da Cocari. Vamos lá para dentro, vamos mostrar. Vamos mostrar como que ficou o interior da loja, né? Pode vir, produção, estamos ao vivo, está bom o sinal aí, tá, né? Está bem mesmo. Vamos lá então. Vamos entrar, vamos abrir a porta, né? Vamos mostrar o pessoal ali, os colaboradores ajeitando. Ó, vamos mostrar o tapetinho aqui, ó. Isso aqui é para desinfetar o pé, né? Para entrar. O Diogo está sem máscara aqui, para a gente fazer um áudio melhor para vocês. Vem para dentro, gente. Vamos abrir aqui. O pessoal está acabando de ajeitar. Dá um 360 aí, que é monstro aí o pessoal lá no fundo. Dá um tchauzinho aí, gente. Pessoal, dia já. Ajeitando, né? Vamos para cá, vamos mostrar aqui o showroom aqui, ó. Pneus, todas as medidas, né? Aqui tem pneu de passeio, caminhonete, motocicleta. Também tem várias ferramentas, caixa, vários índices aí que o professor já conhece, né? Também aqui, foca aqui, ó. Alimentação para o seu gato, para o seu achou, né? Só aqui na Cocari você encontra. Vem para cá, tá? Vamos mostrar aqui essa bancada aqui da Estil, né? Estil aí, né? Superando, né? Todas as linhas, né? Sempre aí, atendendo sempre um homem do campo, né? Igual a Cocari faz. Sempre ao lado do homem do campo. E trazendo esses índices, essas coisas aqui para dentro de São Pedro e Bahia. E mostrando, né? Muitas coisas a Cocari tem, mas não tinha aquela exposição bacana de estar mostrando. Agora não, agora ela vai mostrar o produto direto para o agricultor. É só chegar e comprar e levar. Também aqui, também, linhas de parafusadeiras, da Bosch, da Maquita também, Furadeira, Serra Tico-Tico, Maquita. Tudo para atender você. E lembrando, amanhã, a partir das oito horas, já está atendendo aqui, depois dessa magnífica reforma aqui. Ganhando um visual totalmente diferente. Essa unidade da Cocari em São Pedro e Bahia. Mais máquinas aqui também. Tem todas as linhas, né? Olha, bacana, parafusadeira. Dá um foco lá. Já nós vamos lá do outro lado. E o pessoal aí, vamos compartilhar essa live. E a partir da manhã das oito horas, está aberto. Vai estar servindo aí, de quarta-feira até sábado, um delicioso café da manhã aí, para todos os cooperados que virem conhecer o novo interior da loja. E também aqui tem a linha de cutina, né? Desde criança, pequenininho, até com o papai, né? Olha, gente, olha. Bacana aqui. Tem um local também aqui, para a pessoa se acomodar. O espelhinho. E também aqui, chapéus, né? Dá para até virar um cowboy, né? Vamos com um pouquinho de chapéu aqui, para ver como é que fica. Bacana, né? Você só encontra isso aqui na Cocari. Em todas as lojas da Cocari. Não só em São Pedro e Bahia. A gente tem as unidades. Você pode ir lá, que você é bem atendido. Vamos mostrar aqui também. Já nós voltamos aqui, para a loja. Aqui, o novo atendimento aqui. Com os boxes, né? Separado aí, para atender. Está o Probs. Está outro parceiro, que eu esqueço o nome dele. Isaías. Isaías, né? Está todo. Vamos mostrar aqui o pessoal. Ó. Ficou amplo aqui. Tem vários locales de atendimento. Também a sala de espera. E aí, Jó? Pronto para amanhã? Prontíssimo. Cara nova, loja nova. Está ótimo, né? Vamos mostrar a todo mundo, não é? Pessoal, porque eu não sei o que eu conheço, mas não sei o nome. Simone. Altenia. A Patrícia. Aqui é a sala de espera. Bacaninha, ó. Aguinha, geladinha. Café não vai ter, né? Só amanhã, né? É, qual o meu nome que fala isso mesmo? Espaço kit. Espaço kit para criançada, né? O papai e a mamãe que vêm aqui fazer alguma pensão, comprar alguma coisa, pode trazer a criançada para ficar 100%. Será que a gerente está aí? A dona Márcia lá, essa mulher trabalha demais, né? Ela falou que não ia aparecer, mas se a gente não mostrar a Márcia, a cocarinha sem a Márcia, não é a cocarinha sem a feira, né? Amanhã nós vencemos aqui, aí nós vamos te entrevistar, né? A nova loja, beleza? Vamos lá, gente. Vamos mostrar os meninos. E lembrando também, gente, ó. A cocarinha sempre inovando, né? Com os seus... Toda a linha de café. Você que está vendo aí, você deve tomar o café da cocarinha, que é top de linha, né? Vamos aqui, mostrar mais um pouquinho. Já vamos chegar em vocês, tá? Mais aqui, ferramenta, produtos aí, que a cocarinha sempre trazendo. Chaves, bombas, vira para cá. Vamos mostrar aqui, é... Parte de lubrificantes. Esqueço o nome dela. Gislaine. A Gislaine trabalhava no Comércio. Todo mundo conhece, a Gislaine agora está na cocarinha também, né, Gislaine? Então, vamos lá. Vamos aqui mostrar a lubrificante. E também, vamos mostrar aqui, é tudo de agropecuária, né? Produtos veterinários. Sempre atendendo. Amanhã, às oito horas. Não pega. Não pega. Cedo. Show de bola, hein? E essa moto aqui, é para concorrer? Surteio. É? Ó, gente. Eu nem sei quanto que é, mas eu sei que essa moto aqui tem que comprar o que para? Produto da Spray Tech. Hã? Produto da Spray Tech. Hã? Produto da Spray Tech. Ó. Comprando, você já vai ganhar com certeza um cupom. E montando essa linda ronda vermelha, ó. Ô, gente, ó. Também a linha também da jata aqui, ó. É, churrasqueira, fornos, trapontina e vários outros itens. Ô, gente, mas é isso aí. Puxa aqui, câmera. Vamos finalizar essa live. Obrigado a todos vocês que estão aqui online com a gente. Nesta tarde de terça-feira, dia 16. Hoje, carnaval. A equipe da Cocaria, aí, vários dias trabalhando para sempre fazer o melhor para vocês. E eles pedem encarecidamente que amanhã, às 8 horas, vocês venham aqui, né? Conhecer o interior. Tomar um coffee break. Produto da Forquímica. Hã? Forquímica. Ah, é da Forquímica. A produção falou aqui é Forquímica Modo, né? Mas é para o cliente da Cocaria de moda em geral, né? Comprou os produtos da Forquímica, você vai estar pegando cupom para concorrer a essa linda motocicleta. Falei tudo. Amanhã a gente, novamente, está aqui fazendo mais uma live, entrevistando a Márcia, né? Entrevistando algum redutor. Direto aqui da nova loja em São Pedro Ivaí da Cocaria. Quem fala com vocês é Lindner Franco, popular Joe Dubroic, direto de São Pedro Ivaí, na unidade Cocaria. Sempre trazendo o melhor para vocês. Esqueci de falar isso.